O M é a noção louco Mas louco que os loucos A alegria do palhaço é ver o circo pegando fogo Tá pegando fogo O M é a noção louco Mas louco que os loucos A alegria do palhaço é ver o circo pegando fogo A alegria do palhaço é ver o circo pegando fogo Nossa parada aí de direita Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo O M é a noção louco Mas louco que os loucos A alegria do palhaço é ver o circo pegando fogo Tá pegando fogo O M é a noção louco Mas louco que os loucos Tá pegando fogo A alegria do palhaço é ver o circo pegando fogo A alegria do palhaço é ver o circo pegando fogo Nossa parada aí de direita Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo O maior site de funk do Brasil Funkneurótico.net